Os amigos queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto e um dos meus ídolos, né? Quando eu era pequenininho, meus paizinhos me colocaram pra aprender piano e depois, muito tempo, depois, muito tempo, depois quando eu já tinha parado de tocar piano só por esporte, às vezes eu conheci esse maestro fantástico, João Carlos Martins Dá o prazer em estar com você aqui, obrigado por ter parado, por nos atender Esse menino é o que é seu? Esse menino fez o meu papel no filme João, o Maestro já está tocando piano espetacularmente ele fez na idade infantil depois o Rodrigo Pandolfo na adolescência até os 35 e finalmente o Alexandre Nero até hoje Que bacana! O nome dele é esse que é o Davi? Davi Campolongo, ô cara! Davi Campolongo, ô cara! Toca aqui, Davi! assim também, ó, 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 gostou? Ó, Maestro eu estive a última vez com um amigo querido na Câmara dos Vereadores do Rio quando o amigo foi homenageado eu estava acompanhando o comunicador Antônio Carlos, eu trabalhava com ele e me lembro naquela ocasião que o senhor disse que um dos ídolos do senhor no rádio que senhor, né? Você, né? Isso, Edson Você, né? Que é o Mané Mané, era o Edson Mauro era não, é o Edson Mauro então aproveita e dá um alô pro Edson Mauro, ó, o bom de bola Edson Mauro Nós não torcemos pro mesmo time, mas as minhas recordações com você são enormes porque você foi muito importante no recomeço da minha vida como maestro Muito obrigado, Edson, e um grande beijo pra você Já que o amigo disse muito obrigado, eu quero agradecer também, mas antes eu gostaria de saber do amigo, né? Qual música é que você sugere pra gente terminar esse Conexão com o Mundo de hoje? Ah, o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven Falou E esse garoto aqui, o que você tem a dizer? Esse menino aqui Ah, bota ele pra falar aqui, ó, ó, que beleza É, por estar aqui com vocês, todos vocês É que é uma honra estar aqui presente no Rio de Janeiro, grande cidade Adorei, adorei ficar aqui E você quer que termine com a música? Ah, eu gosto da área na quarta cor, né? Dibá 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 Tchau, meus queridos Obrigado, maestro Obrigado, Davi Tchau 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 Tchau